Música Oi gente, olha onde eu estou Aqui na loja do Artefato Eles estão fazendo uma amostra que tem tudo a ver comigo Que é a Decor Fashion, que nada mais Não a menos que vários arquitetos Super conhecidos e conceituados Estão fazendo espaços aqui dentro Da loja do Artefato, inspirados Em grandes estilistas, eu estou chegando Agora, então vamos que vamos, eu vou levar vocês comigo Música Toda essa parte de baixo da loja Foi feita pela arquiteta Patrícia Anastasia E olha que linda Essa mesa que já está na entrada da loja Ela é uma arquiteta que não faz Mais projetos residenciais Ela está focada agora no corporativo Faz hotéis e várias coisas Só que ela virou a consultora de produto Do Artefato, imagina como vai ficar Essas novas peças, a nova coleção do Artefato Que coisa mais linda Olha isso Bom, já que vocês gostam de decoração como eu Eu vou mostrar tudo pra vocês, né Olha essa cadeira que linda Música Música Todo esse espaço foi feito pela Patrícia Anastasia Olha que coisa mais linda, gente Artefato tem muito bom gosto, né Olha esse imóvel Meu Deus, queria ir pra minha casa agora Olha a Mel ali Dá oi, Mel, pro canal Minha companheirinha Eu tô no espaço do Oligário de Sai do Gilberto Sione Foi inspirado na Marta Medeiros Olha que bonito aqui Pera, eu vou mostrar direito pra vocês Olha que linda Claro que não podia faltar renda na colcha As famosas rendas dela Eu achei que ficou bem amplo esse espaço Bem fresh também, bem Brasil É, e tem toda a parte de fora Adorei E tem o vestido dela Cada espaço tem o vestido do seu devido estilista Gente, eu tô aqui com o Gilberto Sione No espaço dele O seu espaço foi inspirado na Marta Medeiros, né Exato Ele tem 40 metros quadrados Então a gente produziu exatamente o projeto Que a gente tá fazendo pro apartamento dela em Los Angeles Ai, que máximo Então é um ambiente onde ela pode trabalhar Receber Onde tem aqui a cama E aqui a gente também tem um espaço de leitura Sempre com um link de brasilidade mais sutil Coquilin, né Coquilin e esse painel atrás da gente também foi pintado por uma artista plástica Ai, que lindo E que a Marta também agora tá pra lançar uma coleção linkada com esses motivos Ai, que legal Então foi tudo muito pensado junto com ela A luminária que tá aqui atrás é algo que a gente pensou como uma renda Mas reproduziu uma renda de uma forma mais... Ai, que máximo Mais moderna Parece mesmo É, entendeu? Mas é tudo tem... E a colcha de renda, claro A colcha de renda justamente é dela Mas eu achei legal que não ficou óbvio, né? Não ficou aquela coisa... Ai, vamos forrar as almofadas de renda Não, renda você vai encontrar sutilmente no espaço Que demais Adorei Parabéns Parabéns pelo trabalho Obrigado, tá bem Gente, agora eu tô no espaço da Patrícia Pena Que foi inspirado no Sandro Barras Eu tô aqui com os dois Olha que legal E eu queria entender um pouco como foi esse processo Como que você se inspirou Se você já usa o vestido dele Que isso é uma coisa especial Não, eu nunca usei o vestido dele Não acredito Mas tem um prazer imenso Ó, fica a dica Eu admiro muito o trabalho do Sandro Eu também E quando veio a proposta de escolher um estilista, né? Eu logo pensei nele Fiquei muito feliz De ele ter aceito o convite da gente E foi muito, muito bom fazer esse projeto Porque eu procurei buscar os detalhes das coisas que ele gostava, né? E tô muito feliz hoje porque sei que ele gostou de verdade Amei, amei Você se sentiu em casa? Me senti em casa Falei assim, nossa, Patrícia, parece que você fez um apartamento pra mim em Nova York, em Paris Ai, que chique, amei O verde celadão é uma cor que eu amo E o contraste desse ilustre Saint Louis Que tem esse lilás Que combina com as orquídeas que a gente é apaixonado Tem os toques femininos na história, né? Tem, tem A escultura, né? Porque você valoriza tanto o corpo das mulheres com as suas roupas E a mistura do clássico, da música clássica Das artes decorativas chinesas Tudo isso ela captou super E transformou em realidade, assim Um apartamento de sonho Ai, que chique, amei Nossa, foi tão gostoso de escutar isso Fiquei muito feliz Parabéns pelo espaço, ficou lindo E parabéns pelo seu trabalho Eu também sou fã Adorei falar com vocês Obrigada Obrigada, gente Gente, não são o máximo esses espaços Eu tô amando Principalmente por identificar, assim, o que cada arquiteto se inspirou pra mostrar de diferencial Pra chamar atenção pras características de cada estilista Eu tô amando ver tudo isso E tá sendo o máximo pra mim Eu espero que pra vocês também A loja inteira tá uma coisa de louco, né? Agora eu tô aqui com o Francisco Kali Com a Raquel da Uma Gente, esse espaço tá, assim, de tirar o fôlego, né? Bom, eu sou suspeita porque eu amo essas coisas mais clean, minimalistas A Raquel é única Verdade? Ela é a frente do tempo, né? E eu acho que uma mulher moderna, atual, né? Eu criei essas linhas retas, dividi o espaço em três Então eu fiz um jantar, um living e a suíte Nossa, que aliás, o banheiro, pelo amor de Deus Com as roupas dela lindas, né? Maravilhoso, maravilhoso O luxo tá na simplicidade Verdade, eu concordo muito, 100% O mais difícil é fazer o perfeito Porque o simples aparece muito E isso tá na sua roupa Naquele corte reto É verdade Quando eu fui colocar as roupas ali Eu falei, gente, que que é isso? Casou, incrivelmente Essas linhas retas, tem tudo a ver com o meu trabalho Verdade Muito obrigada, viu? Parabéns, gente, vocês arrasaram A parceria, a próxima casa você tem que fazer com ele Claro, vamos embora A Zizizinha que fez esse espaço em homenagem ao Alexandre Yarkovic Gente, ficou super legal Escolado, né? Muito Olha, que demais Amei as plaquinhas Tá super legal E aqui, tudo é como se fosse a cozinha dele E a sala Olha os quadros Amei esses quadros Olha o tamanho deles, parte de mim E aqui é a sala dele, né? E aqui é o quarto dele Da Alexandre Yarkovic A Zizizinha que fez A Zizizinha que eu acho que é amiga da minha mãe Eu amo prateleiras Bom, vocês tão vendo, né? Todo mundo caprichou muito nos espaços Agora eu tô aqui no espaço da Denise Barreto Que foi inspirado no Lino Vila Ventura Gente, que responsabilidade, né? Um grande nome da moda Como que foi esse processo todo? Eu mostrei um plano piloto pra ele E ele foi topando E foi me dando uma série de inputs Do que ele gosta Do trabalho dele Porque eu acho que uma coisa Que a gente tem muito em comum É gostar de detalhes De texturas Eu tava reparando Desclar materiais Então isso foi muito importante Ela já veio pronta Que legal Então quando a gente chegou Com o plano piloto Eu já gostei de cara Eu só coloquei alguma coisa Pra ela me conhecer melhor Pra ter alguma coisa a ver comigo E ela pegou alguns elementos Que eu uso no meu trabalho Que eu uso na minha casa Tudo isso facilitou demais o trabalho Ai, que massa Eu tô muito feliz e muito honrado também Essa amostra maravilhosa do artefato Que é incrível E essa coisa da moda e arquitetura Que tem tudo a ver Tudo a ver, concordo Tudo a ver, tudo a ver Eu acho que as coisas se casaram muito De qualquer forma Cada trabalho Você procura se renovar Se repropor Você tá sempre querendo Que aquilo te traga uma nova satisfação Eu não quero repetir sempre a mesma coisa Eu acho também O trabalho da Denise Quando ela vai fazer Um projeto pra algum cliente É como você fazer uma roupa sob medida Verdade Você tem o teu estilo próprio Você tem a maneira de você E quem te procura já sabe disso Gosta do teu trabalho Tem essa identidade Mas é diferenciado Porque você tem uma pessoa Que vai morar naquele lugar Com uma roupa Quando você faz sob medida É diferente de uma roupa Da loja Verdade Pra ter a identidade da pessoa Que tá morando também É verdade Acho que é bacana isso O Fábio Morozini se inspirou em quem? O Fábio Morozini se inspirou na Patrícia Conaldi Tem uns detalhes femininos Tá lindo aqui também, hein? Olha esse quadro que fofo Ai, eu falo de jantar Com porta de correr Sabe esse jantar Que você fica horas e horas Conversando Nem vê o tempo passar É uma cadeira das artefatos Faz isso Eu tô aqui com a Débora Aguiar No espaço dela Que foi inspirada na Costanza Pascolato Bom, quando você fala de moda Costanza acho que é um dos primeiros nomes que aparecem, né? É verdade Que honra fazer um espaço pra ela Me conta o que você achou Como foi? Fiquei bem feliz dela aceitar Então, é E aí a responsabilidade aumentou Porque ela é uma sumidade Chiquérrima, elegantérrima Querida Com uma sabedoria de vida enorme Verdade E aí eu falei assim Nossa, como criar um ambiente pra ela, né? Já que ela é uma mulher E uma mulher forte Eu queria que tivesse uma presença Que não passasse tão despercebida Mas tivesse essa delicadeza E esse romantismo, né? Um pouco de poesia, vamos dizer assim Nossa, que legal Então eu tive uma preocupação Em criar uns detalhes de alta costura, sabe? Ai, que legal Tem uns revestimentos em couro Tem uns pês-pontos diferentes Que massa Tem umas pregas, uns debruns Que eu acho que vale ficar aqui Observando esses detalhes, né? Que demais Eu mesma já vou olhar com outros olhos agora É bom falar pra saber da fonte Da onde veio toda a inspiração, né? E o próximo espaço É o espaço do João Almentano E ele homenageou o Ricardo Almeida Olha pro Ricardo Almeida Nossa, tá super masculino também Olha que demais que ficou esse espaço Mega Ai, olha os desfiles do Ricardo Tá muito legal Tá demais Adorei Achei bem a cara dele mesmo Moderno Olha a dica de decoração em cima de lareira Que legal Gente, eu tô aqui com essas duas gatas Eu tô no espaço da Cris Amoui Que foi inspirada da Andréa Bogossian Gente, me conta um pouco Porque eu sei que tem muito do seu estilo aqui nesse ambiente, né? Eu vejo muito E ao mesmo tempo vocês têm uma história, né? Você já fez projetos com ela É o quarto projeto Quarto projeto Que legal Além das duas lojas, das duas casas Então foi super tranquilo criar o espaço Porque já existe uma sintonia A gente já se conhece Já se conhece os tons, as cores, os materiais Todos que ela curte pra caramba Que legal Enrolou uma sinergia desde quando a gente se conheceu, né? Na verdade, quando eu escolhi a Cris Eu escolhi ela Porque ela consegue trabalhar toda essa sofisticação Você percebe nos materiais que ela trabalha Assim, o branco, o preto, o cinza Estão sempre presentes E o dourado que nunca pode faltar Verdade Ela tem, assim, algumas coisas que são super pontuais Mas são clássicas Que eu acho que é isso que dá todo o diferencial Nossa cadeira dourada Os filetes dourados Pra dar um toque mais sofisticado E o PB é uma coisa que é forte na sua coleção, assim, em geral Preto e branco Muito, é Você pode olhar na minha coleção Eu nunca trabalho muito estampa Coloco sempre peças, assim, muito mais neutras O estilo da peça, eu acho que ele Fala mais do que a cor dela Então os tons são sempre super sóbrios É mais urbano, né? É, mais urbano Por isso que quando eu entrei aqui Eu acho que eu já senti essa sua vibe, assim Achei que foi pra dizer o bem Essa cara de ideia É, essa cara de ideia é muito legal Agora vamos pro andar de baixo Que é o principal da loja Que a Patricia Anestasiad Fez um espaço enorme Inspirado na Leticia Bronstein É o showroom com a vitrine Vamos que vamos Olha que lindo que tá o showroom Eu acho que eu já mostrei pra vocês quando eu entrei Bom, agora eu não podia deixar de falar com o Paulo Que é dono dessa loja maravilhosa Dessa marca, né? Artefato Eu sou muito fã, você sabe Gente, esse evento, essa ideia Me conta De onde surgiu, assim, de juntar a moda com a arquitetura Com a decoração Então, Fabi, eu acho que hoje tudo é lifestyle, né? Então, na decoração, na música Nas artes plásticas, a moda Tem tudo a ver, né? Então, e eu quis trazer esse mundo do lifestyle pras nossas lojas Então, são dez espaços maravilhosos Fiquei impressionada, muito legal Foi assim, ou seja, a gente hoje trouxe alma pros espaços Não só um espaço bonito, um espaço estaticamente correto Mas um espaço que tem um storytelling É uma coisa mais contada Então, estamos muito felizes Tem que vir conhecer, porque a coleção tá incrível Os espaços estão muito inspiradores, né? Além de tudo Quem gosta de moda, quem gosta de decoração Tem que vir conhecer, porque tá incrível, de verdade Bom, eu sou fã de carteirinha Parabéns Adorei, adorei estar aqui E antes de ir embora, eu precisava falar com a Laís Que inspirou todo esse projeto da moda com decoração Me conta, veio de você essa ideia? Eu tava falando com o Paulo Ele falou que você foi muito importante no processo E o Paulo fez com muito charme Foi uma pessoa que colocou tudo junto Com muita harmonia, muito bom gosto De uma forma que eu acho que tem que ser Eu tive uma participação de ajudar Porque eu trabalhei com moda Então, de ajudar na corredoria Mas os arquitetos, muitos deles Já tem pessoas que eles fazem projetos, né? Que já tem uma ligação Que fica até mais verdadeiro tudo, né? Tudo, gente, muito bacana Foi muito legal, porque combinou Deu nesse resultado maravilhoso Eu amei A coleção nova tá incrível Tá, tá muito bonita Eu espero que vocês tenham gostado Foi um prazer estar aqui com eles Pra ver essa loja incrível Essa flagship do Artefato Então é isso Não esqueçam de se inscreverem no canal Deixem seus likes, seus comentários, por favor É muito importante pra mim Um beijo Até o próximo vídeo A câmera emagrece? A câmera médio 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 Médio, mas tudo bem Esperando focar Nossa, que dica Apenas vim agora As tavam com vergonha, mas tiraram de letra, né? Vocês viram Obrigada, gente Obrigada Mesmo, desculpa Obrigada, Fabi Fabi, olha lá Gente, aqui é a balada Eu nem tinha visto que tem essa parte da festa Olha, tem bar Aqui tem todos os arquitetos Eu perdi essa parte